Vamos ouvir agora, então, a gente separou o trecho em que o Sérgio Chulapa, que hoje foi técnico do Santos, fala sobre essa disputa com o Barbieri. Barbieri diz que foi ameaçado fisicamente pelo Chulapa. Vamos ouvir o Chulapa. Cara, o treinador dele estava saindo, a gente ia se cruzar, mas quando ele me viu perto dele, ele saiu correndo, não sei porquê. Entendeu? Entendeu? Pô, eu não sou aquele louco de antes. Correto? Então, ele saiu correndo e foi reclamado. Falei para você que ele queria me bater? Que bater, viu? Não tem essa, não. Inclusive, está o juiz. Depois eu fui falar com o juiz, aí ele me expulsou. Entendeu? Eu fui expulso. O passado também me condena, né? É uma desgraça isso aí, né? Mas eu acho que, independente disso aí, não estou ligando para isso, eu acho mais importante, os jogadores se empenharam o máximo e o resultado, sei lá, não sei se é igual, acho que pelas oportunidades, 13 chutes cada time no gol foi que me passaram e a chance que nós tivemos as três no primeiro tempo. Serginho, ó, aqui, ó, bola. É, o Chulapa meio que desconversa. Ele não exatamente nega, mas também não diz que ameaçou. Não, que bater, que bater. E ele mesmo brinca com o próprio passado. O passado me condena a fazer o quê? E disse que foi expulso no final da partida. Mas ele falou que seria treinador só nessa partida para tapar buraco. Aí tem imagem desse momento. Não é mais louco de outros tempos. Não é mais louco? De fato, não é. Aí tem o momento no final da partida, o hábito está dizendo alguma coisa. Ei, Serginho. Você está fora? Alguma coisa assim? Não consegui ler exatamente. Eu vi um momento que ele fala, ei, Serginho. Ele falou, o Barbieri fala. Ele falou, ele falou. Acho que o Barbieri tenta sinalizar. Olha, isso já tinha acontecido, como ele falou. Está na súmula. Ele faz um gesto de quê? Vai para a súmula. O auxiliar ali do Serginho não quer que ele participe de nenhum tipo de confusão. O Lucas Paquetá parece meio confuso, né? Como quem disse. O que está acontecendo, gente? Chato, né? Porque foi um ótimo jogo. Então a gente poderia perder tempo mais falando da partida do que de uma situação como essa, né? Dos treinadores roubando a cena nesse sentido. É chato. A gente fala tanto, né? Que nível, né? De paz, de tranquilidade. Mesmo que não seja uma ameaça de agressão física, é uma confusãozinha desnecessária. Eu falei agora há pouco...